e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa estudo das obras de André Luiz vamos refletir sobre o livro nosso lá produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra nosso lá obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário da mediunidade Francisco Cânido Xavier Olá ouvintes da Rádio Rio de Janeiro estamos no capítulo 35 do livro nosso lá cujo título é encontro singular e a gente já viu que esse encontro foi o encontro do André Luiz com um conhecido comerciante também parecido com seu pai um chamado Silveira no programa no último programa nós conversávamos sobre as lembranças do André Luiz e do constrangimento que ele passou quando o Silveira o samaritano né lá de nosso lá o reconheceu e aí o André Luiz começou a lembrar da época em que ele conheceu a família Silveira que foi a época em que eles estavam passando por uma dificuldade muito grande financeira eles estavam doente o pai o Silveira estava doente dois filhos doente a senhora Silveira for a casa de André Luiz para pedir uma moratória para pedir uma né um um parcelamento da dívida um adiamento da cobrança da dívida e o pai do André Luiz e ele mesmo é não quiseram dar ouvidos não se colocaram em momento nenhum no lugar dessa família e cobraram a dívida né e na justiça cobraram as promissórias e levaram a família a falência levaram a família a extrema penúria eles tiveram que se mudar para o interior né do país e viver uma vida quase que miserável o André Luiz lembra que ele tinha esse comportamento muito vaidoso que nunca se preocupou com problema de ninguém é aquele tipo de pessoa que dizem farinha pouca meu pirão primeiro ele tinha esse comportamento né nós comentamos no último programa que a compaixão é um exercício que deve ser praticado por todos nós não que tenhamos a pretensão de resolver os problemas do mundo mas pelo menos compreender o comportamento das pessoas que passam por situações mais difíceis do que as nossas né Chico Xavier tem uma é uma mensagem que é quase uma oração é a ou é o outro lado é não a outra face é que a gente é um é é quando a gente olha o comportamento de uma pessoa mas tenha compreensão de entender que aquele comportamento é resultado de alguma situação grave que essa pessoa vivencia eu acho que o título é esse a outra face é que nós faríamos talvez a mesma coisa ou pior do que se tivéssemos no lugar dela isso e aí nós vamos começar hoje a leitura a partir do décimo parágrafo essas reminiscências né porque ele estava lembrando essas reminiscências alinhavam-se no cérebro com a rapidez de segundo então quer dizer esse parágrafo imenso que nós lemos realmente passou rápido né e é o que todos comentam aqueles que já passaram pela experiência de EQM que é a experiência de quase morte as pessoas que voltam dessa experiência elas relatam quer dizer não só os desencarnados relatam pra gente né eu voltei o irmão jacó no livro voltei relata sobre isso mas encarnados que passaram por essa experiência dizem que um filme de tudo que aconteceu na vida da pessoa né antes daquele momento da quase morte passa rapidamente como a velocidade né de um foguete uma coisa assim isso tá bem relatado Tereza no livro voltei isso o irmão jacó ele fala isso que ele viu tudo como o André Luiz está dizendo aqui ele viu tudo na rapidez de segundos então a gente vê uma vida inteira que a gente viveu né muitos passam por essa experiência alguns não passam mas eu acho que a maioria vê o tal filme é o que ele chama o filme da minha vida que o nosso presidente o Marco Aurélio brinca que vai não vai pagar mais a companhia de energia desligar o disjuntor vai desligar pra que não possa esse filminho ser passado né pra ele mas não tem jeito o voltei o voltei o irmão jacó fala no livro voltei que tudo se passou tudo que aconteceu na vida dele se passou as coisas que ele fez e quem pretendia fazer ele não fez ainda tem isso ainda tem essa não é só em segundos passa porque passa é que pode né que mecanismo é esse aí a pessoa pode falar assim ah mas isso é impossível como é que pode impossível pra nós quando éramos crianças eu e Tereza na nossa idade já aqui né é era pra nós dizer que algum que uma enciclopédia aquela da Barça que nem todo mundo podia ter é o Tala Rússia é o Tala Rússia eu nunca tive mas aí aquelas enciclopédia hoje cabem 20 volumes isso 20 volumes grossos grossos hoje cabe num num pendrive que é do tamanho da nossa da cabeça do nosso polegar da unha aqui menos da metade do tamanho do nosso polegar do dedo é aí você dizer que tá tudo ali isso parece mas tá não é mas tá agora o pensamento não é aí o que os espíritos estão dizendo às vezes não é mas é gente é isso mesmo o passado tá todo arquivado na nossa memória e ele pode passar né o mecanismo divino né isso aí né foi Deus que fez assim não é a música mas foi Deus que fez assim pra que a gente realmente num átimo de segundo a gente lembrasse de tudo agora a misericórdia divina não nos permite que lembremos das outras existências aí é diferente aí como já aconteceu aqui no no livro nosso lar que nós já relatamos da existência da das nossas experiências em outras existências aí a misericórdia divina não nos permite porque a gente não ia aguentar não ia suportar porque é o porquê que a gente não aguentar é porque nós iríamos sentir a mesma coisa a mesma raiva o mesmo ódio porque nós somos assim ainda orgulhos orgulhos e egoístas o Chico consegue ele pode porque já pode trabalhar isso já tem equilíbrio né ele já venceu essas essas imperfeições já tem o equilíbrio necessário isso num momento reconstituíra todo o passado de sombras e enquanto mal dissimulava o desapontamento o Silveira sorrindo chamava minha realidade tem visitado o velho olha só tentando descontrair né tentando aliviar aquela situação porque lógico que o Silveira sabe que o André Luiz ele estaria constrangido nesse encontro então ele com certeza o tom de voz dele foi de camaradagem e aí tem visitado o velho não com certeza não o próprio André Luiz está reconhecendo que ele está tentando o que está tentando ser discreto ele está agindo com bondade que é o que nós devemos fazer né quando a gente sabe da imperfeição de alguém que a gente não fique colocando o tempo todo o dedo na ferida do defeito do outro e às vezes a gente tem que realmente se vigiar para que isso não aconteça para que a gente tente desculpar o comportamento da pessoa olha aí o exercício da compaixão entendendo que por enquanto aquela pessoa ela só pode dar aquilo que ela está dando vamos supor uma pessoa que é um exemplo né uma pessoa que é altamente fofoqueira se eu sei disso que ela tem esse comportamento de comentar a vida alheia eu tenho que exercitar né o meu pensamento e o meu sentimento para que eu não fique criticando ela o tempo todo eu tenho que entender que ela ainda está no estágio evolutivo inferior ela ainda só consegue ter prazer nisso muitas vezes é uma pessoa solitária e aí a gente vai arranjando as desculpas né a gente sabe que não é certo ficar falando da vida alheia mas a gente tem que entender que é a pessoa que faz isso quer dizer a gente sabe que o ato é errado mas a gente tem que de vez em quando arranjar desculpa para a pessoa entender às vezes ela é muito solitária ela não tem nada na vida dela assim de útil ela não resolveu fazer nada de útil na vida dela ou ela só consegue por enquanto ter prazer nisso vendo uma coisa ficando o tempo todo na casa dos outros para poder comentar mas a gente vai arranjando desculpa e não é para chegar para a pessoa né e jogar na cara dela ah você é muito fofoqueira para de ser fofoqueira o tempo todo assim não dá né a gente tem que ter o tal do exercício isso não vai consertar que vai consertar ela mesmo é ela mesmo agora um detalhe aqui Tereza que ele fala tem visitado o velho porque ele podia falar assim cadê teu pai? tá no umbral? eu não vi ele lá não porque ele tá vindo ele é samaritano ele tá vindo ajudar eu não vi ele lá no umbral não outro dia a gente lá na casa espírita a gente tá estudando isso algum tempo atrás a gente comentou a gente ria opa ele não tá no umbral não será que ele tá nas trevas? será que tá pior? mas não ele vai com indulgência tem visitado o velho? novamente a indulgência né? é descrição aquela pergunta a evidenciar espontâneo carinho porque a gente percebe como a pessoa tá conversando com a gente qual é o sentimento se a gente for bom observador a gente consegue ver qual é a intenção da pessoa com determinadas perguntas e a boca só fala que está cheio o coração e ele tá dizendo aqui que ele tá aquilo era uma pergunta carinhosa beleza olha só e aí aumentava o meu pejo quer dizer aí mais que ele ficou envergonhado é o pejo quer dizer acanhamento aumentava mais a vergonha dele agora esse aí a gente pode só comentar o Silveira novamente a gente falou isso em programas anteriores já porque a história a história ela continua o comportamento do Silveira e o Silveira tá oferecendo a outra face tá sendo indulgente a gente até comentou sobre isso e na pergunta 918 do livro dos espíritos Allan Kardec coloca o capítulo da perfeição moral caracteres do homem de bem ele pergunta assim por quem disso se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual aí ele vem dizendo os caracteres do homem de bem na resposta os espíritos dizem assim possuído do sentimento de caridade de amor ao próximo faz o bem pelo bem sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça porque aqui o o Silveira ele tá sacrificando não sei como é que ele tá interiormente mas ele tá exteriorizando indulgência e um dos caracteres do homem de bem que Kardec coloca aqui no livro dos espíritos aliás os espíritos colocam respondem a Kardec Kardec coloca aqui é assim é indulgente o homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias porque sabe que também precisa de indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado ou então aquele que nunca errou não é aí o Silveira deve ter tido então é também não é um espírito superior não mas é aquilo é aquela pergunta a evidenciar carinho ele tá oferecendo outra face não é pro André Luiz aumentou a vergonha porque se o Silveira agisse com ironia o André Luiz tá vendo né não ia ficar tão envergonhado mas ele ofereceu outra face aumentou a vergonha né tem visitado o velho como é que ele está é então é diferente o Silveira aqui incomodou mais ele incomodou exatamente e o Silveira aqui tá sendo já já tá progredindo pra ele mesmo fazendo um progresso de um dos caracteres do homem de bem que é o que é indulgente com as fraquezas alheias isso esclareci que apesar do imenso desejo não conseguir ainda tal satisfação então ele falou pro Silveira olha eu ainda não consegui encontrar meu pai não mas minha mãe falou que ele tá mal ele não falou isso não isso ele não contou porque a mãe dele já disse já a mãe dele já falou que o pai tá numa região trevosa e que não abre pra ajuda né ela não consegue ainda acessar ele ainda não mudou o próprio comportamento já tá há quantos anos lá porque deve ter desencarnado antes do André Luiz só o André Luiz ficou oito anos imagina esse pai há quanto tempo já não tava lá abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo quer dizer se despediu né abraçou o André Luiz até logo mas eu tenho trabalho identificando o constrangimento Silveira identificou-me você leu essa é nem sei vamos reler desculpa Silveira identificou-me o constrangimento Tereza ficou constrangida e apiedando-se talvez do meu estado íntimo procurou afastar-se você vê a atitude de Silveira mais uma vez né ele viu que o senhor ele estava mas então olha um abraço ele viu que a presença dele estava incomodando mas ainda não acabou abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo muito desconcertado procurei Narcisa ansioso de conselhos expus-lhe a ocorrência detalhando os sucessos terrenos o sucesso aqui que ele quer dizer não foi a coisa boa que ele fez foi os acontecimentos que se passaram entre o Silveira e a família né e especificamente ele e o pai dele né o pai do André Luiz então ele ficou correu pra Narcisa mãe Narcisa me ajuda ó de tudo isso que a gente comentou já alguns programas o diálogo foi rápido o André você por aqui que agradava surpresa francamente que não era que você tivesse deixado o corpo estava longe de saber que eu estava aqui e como é que está o velho é isso foi isso mas nesse átimo de minutos de poucos minutos foi um ou dois o André Luiz passou pela mente dele todos os acontecimentos que a gente relatou pra gente então ele viu que o André Luiz ficou constrangido depois da pergunta pelo pai ficou mais constrangido ele abraçou e foi embora pra não constranger mais é porque não é interessante e aí ele foi procurar Narcisa porque a Narcisa já tem uma experiência larga né mãe Narcisa em situações mãe Narcisa mãe Narcisa situações difíceis né ali trabalhando há seis anos e meio lá junto aos doentes aos dementados aos problemáticos de tudo porque só pra relembrar o André Luiz isso tudo tá acontecendo num plantão de 24 horas não é isso aí é o primeiro dia do trabalho de André Luiz e isso tudo isso que a gente tem lido esses 34 praticamente esses 30 capítulos é o trabalho dele lá nas câmaras e quanta coisa quanta lição né pra ele e pra nós que estamos relendo então ela com toda a experiência dela ela agora vai poder ajudá-lo nessa situação em várias outras não é o quanto essa enfermeira ela é amada por André Luiz porque foi ela que foi a sua principal instrutora quando da volta né do retorno dele a nosso lar ó Tereza só aproveitando pra gente comentar sobre a questão do estudo do estudar o diálogo começa com são três travessões um dois três três frases desculpa três frases que o Silveira pronuncia pro André Luiz só que nós já estamos um dois três páginas eles mesmos o próprio André Luiz coloca o comentário de três páginas em três frases que o Silveira falou porque pra gente estudar pra gente meditar no acontecimento lembrando sempre que estudar é isso não é somente ler ah eu tenho que acabar o capítulo hoje o estudo é hoje não é assim o personagem Alcione no livro Renúncia também ditado ditado pelo irmão na psicografia também de Chico Xavier ela é bem clara quando ela começa a estudar o evangelho na casa do pai e do avô ela ele só lia o evangelho e ela em duas frases claro que Alcione comentando é outra coisa né pelo amor de Deus mas ela comentando eles estranharam aquilo ué mas você vai comentar tanto assim não é pra gente terminar de ler mais ou menos assim que o pai dela comenta o Cirilo ela não o evangelho é um vasto caminho ascensional ela usa essa frase e essa frase é pra todos nós é pra ser estudado é pra ser digerido foi o que o Gesiel fez quando teve nas mãos as cópias do evangelho de Levi que Pedro forneceu a ele ele não leu devorou tá lá o Emmanuel coloca no livro Paulo Estevam então só fazer aproveitando que a gente está falando são três frases que o Silveira falou e nós comentamos tanta coisa e muita coisa podia comentar mais isso ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente não estranhe o fato vi-me há tempos nas mesmas condições de reencontrar pessoas que a gente prejudicou e outra coisa ela diz assim vi-me há tempos nas mesmas condições e quando a gente encontrar alguém assim alguma situação em que a pessoa esteja relatando algum problema alguma coisa que aconteceu com ela algum defeito algum erro que ela cometeu a gente pode dizer assim olha eu posso não ter feito a mesma coisa nessa vida mas certamente em outras eu fiz até pior a gente tem que raciocinar assim porque ela está dizendo ela não está dando lição no André Luiz ela diz não estranhe não eu também fiz isso no passado é o que ela está dizendo e que nós temos que exercitar também já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que eu ofendi no mundo sei hoje que isso é uma benção do Senhor que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida recompondo os elos quebrados da corrente espiritual então interessante o que ela está dizendo para o André Luiz não é resumindo é meu filho aproveite essa oportunidade que Deus te concedeu nesse reencontro com alguém que você prejudicou para pedir desculpa não é para tentar recompor ela fala aqui recompô os elos quebrados da corrente espiritual porque ninguém se encontra com ninguém numa encarnação que não possa desse relacionamento sair uma coisa boa sair uma lição boa a Joana de Ângelo nos ensina que a gente é todos nós por onde passarmos agora de agora em diante começarmos a deixar rastros de luz e não rastros de sombra não é então ela está colocando isso quando a gente deixa quando a gente prejudica alguém a gente está rompendo esse elo da corrente espiritual porque todos nós somos irmãos perante Deus todos nós estamos ligados e Deus que nos ajude para que a gente possa não sair da reencarnação prejudicando muitas pessoas que a partir dessa encarnação as pessoas se lembrem de nós com carinho com afeto por isso que Jesus lá em Lucas não Lucas não Mateus eu até anotei aqui uma frase de Jesus que está em Mateus 5 versículo 24 se você for ao templo a sua casa religiosa orar mas se você se lembrar que tem que alguém tem algo contra você quer dizer se você prejudicou alguém né que você deixe a sua oferenda no altar e vá buscar se reconciliar com a pessoa que o ideal é que a gente faça isso enquanto estivermos né a caminho com a pessoa né Jesus também orienta a gente a caminhar enquanto a gente tem luz enquanto a gente está no corpo vamos tentar fazer as coisas mais certas possíveis mas se isso não for possível a gente vai ter essa oportunidade de fazer né no mundo espiritual o André Luiz agora né a Narcisa está dizendo para ele que ele não perca essa oportunidade já que aconteceu o reencontro não é por acaso porque o acaso não existe né se não existe aqui muito menos no mundo causal e verdadeiro que é o mundo espiritual no próximo programa nós vamos comentar mais sobre essa questão de encontrar o maior número de pessoas que ofendemos são reencontros que acontece né no plano espiritual e encarnado certo muito obrigado pela atenção mais uma vez pelo carinho esperamos que o estudo tenha sido de proveito para todos para nossas lições de vida do dia a dia fique com Deus muita paz de Jesus para todos um abraço aos amigos ouvintes em especial o nosso amigo Jorge Simões seu Newton seu Newton também e tantos outros e tantos outros a Cheilinha e tantos outros A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Tereza Cristina 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 Tereza Cristina